Galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma super novidade Eu entrei hoje no aplicativo da Galaxy Store e da Samsung E ganhou, ó, vai ter aí, fora os outros cupons, né galera, janeiro, fevereiro e março aí Vai ter 90% de desconto, eles liberaram agora mais 50% E na hora que eu fui buscar eu ganhei mais outro cupom Eu gravei aqui, galera, eu vou mostrar para vocês Tô com um problema aqui que eu não tô conseguindo transferir os arquivos para o PC, tá? Então eu transferi para um canal aqui do YouTube, tá galera? Beleza? Gravei aqui, eu vou mostrar Certinho como é que funciona, peraí, tá? Vamos colocar aqui, não precisa de som, tá? Você vai precisar aí de ter o celular da Samsung, beleza? Você vai baixar o jogo aí no celular pela Galaxy Store, tá galera? Esse aplicativo aqui para quem tem a Samsung vai liberar a Galaxy Store, tá? Você vai clicar aí, tá? Deixa eu avançar o vídeo, vai abrir a Galaxy normalmente, tá galera? Cadê aí, ó? Ó o cupom, eita, de novo, esse aqui eu já resgatei Se você não resgatou ainda tem tempo, tá galera? Já aproveita e resgata, tá vendo? Vai até o dia 31 de janeiro aí, ó Esse aí eu já resgatei, já comprei o passe, já tem vídeo no canal, tá? Aí você vai clicar aqui em cupons, tá? Em cupons, galera? Aí vai aparecer os cupons que estão disponíveis Olha aqui, ó, restam 5 dias, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 20 de janeiro, tá? Olha aí, ó, ele foi disponibilizado Ele vai até o dia 26 de janeiro, tá vendo? Beleza? Vai até o dia 26 de janeiro aí 50% off só no last day, tá? Pelo que eu tô vendo aqui é só no last day, tá? Ó, last day 50%, usar cupom, tá? É... 50% até 50 reais Os períodos de uso do cupom É... do cupom Nossa, é de 6 dias A contar da data, entendeu? Se resgatou tem 6 dias pra usar Cada cupom só poderá ser utilizado uma vez só Dentro do período de validade E apenas um cupom é fornecido para cada dispositivo, tá? E está disponível apenas para pagamentos de jogos que se aplicam, tá? No caso aqui no last day Beleza, galera? Então tá aí, aproveita, vai lá, resgata Tô trazendo esse vídeo aqui Pois é uma coisa que geral precisa saber, tá? E eu vou mostrar aqui o valor É... esse aqui eu já li, né? 50% Aí aqui, galera, quando você clica, ó Vamos voltar aqui, ó Usar cupom Aí você vai entrar no jogo, tá? Vai aparecer essa tela Você espera, tá, galera? Porque se você não tiver instalado Você vai precisar instalar Ele reconheceu aqui que o jogo já está instalado no meu celular Só vou clicar em abrir Aí vai abrir o jogo, tá vendo, ó? Aí agora aqui já é carregando o jogo, tá? Vamos acelerar aqui, tá, galera? Está logando aí Tá? Aqui é quando o jogo ele vai carregar, tá? O jogo carregou normalmente, galera Você vai clicar em comprar o passe Olha lá Aí vai aparecer os descontos Beleza? Ó, na hora que eu comprei Eu fiquei até que tá nóis Quer dizer, na hora que eu fui Eu fiquei... Oxe, o que que é isso? Eu ganhei mais um cupom de 10% de desconto, tá? Na Galaxy Só que ele usa separadamente Eles não juntam Pelo que eu pude ver aí, ó Tá? Ó, ganhei mais um cupom de 10% de desconto aí, tá? Aí a tela ficou pequenininha Mas dá pra entender bem aqui, galera Tá? Olha lá, ó Tá? Ó, é isso mesmo Dá pra entender bem, tá? Ó, então esse desconto Ó, você tem o cupom de 9,50 Pra resgatar, ó Em cima do passe Tá vendo? Esse aqui foi o 10% que eu ganhei 1,90 1,90 aí, ó Então dá pra comprar um pacotinho aí Só pra ativar o passe, né, galera? Ganhei Tá? Vamos acelerar aqui Aí você clica aqui Cupons, ó lá Eu tô com dois cupons Do last Dei 50% de desconto Tá? Que é esse que eu Gravi o vídeo Você seleciona ele E o passe Sai por 9 reais Então o valor do O preço do passe Antigamente, tá, galera? Aí, aí, ó Então vai lá Que agora você vai ter dois cupons Um de 1,90 E comprar uma Alguma outra coisa, né, galera? Você tem 1,90, né? E... Olha lá Aí aqui foi cancelado, tá? Beleza? Então, um vídeo bem rapidinho Mostrando pra vocês aí Como é que funciona, galera Se fortaleceu você Você não sabia Se vai te ajudar Deixe seu likezão no vídeo aí Seu comentário Pra fortalecer no engajamento do vídeo aí, tá? Beleza? Obrigado pela sua presença no canal E se não se inscreva A gente grava aqui Last Day E várias outras dicas aí também Tá bom? Tudo junto Um grande abraço E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri